A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em buscar novas paisagens, mas novos olhares. Marcel Proust Se a fotografia é arte, ela não basta só olhar. O resultado da foto tem que ser também uma coisa que remeta àquele autor. Como você vê um quadro do Miró sem nunca ter visto esse quadro, e você pode afirmar, não, esse quadro só pode ser do Miró, ou alguém imitando o Miró. Me interessa bastante a materialidade da imagem. Então, no papel que ela é impresso, como que isso aparece dentro do trabalho, é trazer, além da imagem plana, uma outra textura para a fotografia. A forma, no caso do meu trabalho, está sempre a favor do conteúdo. A minha preocupação estética existe para que o conteúdo atinja o espectador. Desde que comecei a trabalhar com o que hoje se convenciona a chamar de fotografia construída, sempre gostei, era uma forma, para mim, muito especial, uma perversão sutil, assim, de puxar o tapete do espectador na hora que estivesse diante da foto. A série Infinito, na verdade, é exatamente esse momento onde eu estou entre o fotojornalismo e um trabalho mais pessoal, enxergar essa realidade de outro jeito. A arte é a experiência. Eu acho que a arte é essa possibilidade, e aí a fotografia entra no meio disso como uma das linguagens artísticas, mas é essa possibilidade de fazer a gente sair do lugar, de provocar pensamento. Essa é a arte que me interessa. Se você analisar mais fundo, você vai ver que ali tem umas questões de sexualidade, de dor, que está sempre no meu trabalho. O que eu vejo hoje, quando eu olho, é que está tudo mais ou menos sempre repetindo isso. Então, acaba sendo o mundo, você pode, inclusive, fazer uma leitura diferente, você tira uma imagem do contexto, bota num outro contexto, ela vai ilustrar o que ela é. Se você analisar mais fundo, você pode, inclusive, fazer uma leitura diferente, eu acho que eu sou, acima de tudo, um poeta, mesmo. E eu me assumo como tal, não só pela fotografia que eu pratico, que é absolutamente múltipla. Em fotografia me interessa, de fato, todas as possibilidades que ela oferece, dentro de determinados conceitos daquilo, como eu compreendo que seja a execução de uma imagem. Madruga, ninguém na rua, apenas cinzento, dorme o cimento. Orlando Azevedo. Eu acho que a boa poesia é que te provoca muitas imagens, muitas fotografias na mente. E uma boa fotografia é que te provoca e desencadeia um belo poema no teu interior. Essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê. E nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Alberto Caeiro. Trabalhar essa relação imagem-palavra, traduzir as imagens em palavras, traduzir as percepções que nós temos em palavras, e também poder interpretar ideias verbais de modo visual, imagético. Trabalhar a dupla via. O texto é muito poderoso, as frases de efeito. E eu sempre achei muito curioso, por que o fotógrafo não pode escrever sobre a imagem? Por que a imagem não pode? Se a publicidade faz isso o tempo todo, na verdade, eu também quero, também posso fazer. Ele vê a foto e vê um título escrito à mão ou impresso que descontextualiza uma balançada nele. Ele acha que ele entendeu, mas aquele título, na verdade, era para isso mesmo. Era para provocar. Tantos anos no jornal, a gente vai aprendendo outras coisas. Eu nunca tinha escrito. Um dia falou assim, ó, colunista social vai tirar férias. Eu queria que você fizesse a coluna. Eu falei assim, eu posso fazer do meu jeito, do jeito que eu penso? Pode ser uma crônica fotográfica com um pequeno texto de um evento? Eu falei, pode. Eu acho que virou um espaço também de debate da fotografia e uma crônica mesmo da cidade, um lugar para a cidade se ver, lugarzinhos que não se falam muito, mas que as pessoas depois lembram e falam assim, nossa, quanto tempo que eu não via esse lugar, que as pessoas vão esquecendo. Eu sempre faço esse trabalho de juntar a literatura com a fotografia. Por exemplo, agora, a gente está construindo um livro, um outro livro, a gente vai publicar em janeiro, com contos do Machado Assis. Eu acho que são duas formas de expressão muito potentes e que juntas, uma ganha muito da outra. O projeto Metabiótica também veio nesse sentido, para fragilizar o quadro fotográfico, para perturbar essa ordem de realidade que a fotografia traz. Pintei uma figura armada na parede, apontando, e eu esperava com essa imagem uma simples composição. E, no final, um senhor vem e, ao me ver com a câmera apontada para a parede, ele para, levanta as mãos para trás, como quem diz, eu não estou atrapalhando a sua foto. Ele viu um fotógrafo, uma pintura e levantou a mão assim. A cena era tão perfeita, mas tão perfeita, que eu só consigo clicar quando ele já abaixa a mão, porque minhas pernas chegaram a tremer. Eu não esperava jamais que a realidade pudesse me trazer espontaneamente aquilo. E eu costumo dizer que é uma piada do destino, porque a primeira foi a mais curta. Para dizer, vai, faz, é um estímulo, né? E a mais longa foi a segunda imagem. Então, eu passei dois meses e meio diariamente em frente de uma parede, clicando, e era a imagem da flor. Eu fiz um... Eu pintei um jardim de flores na parede, recortei uma flor em madeira, né? Pintada exatamente como aquelas. E essa flor ficava no chão. A minha intenção era que alguém pegasse a flor. Mas 99% das pessoas chutavam a flor. O pinhole cada vez mais foi se mostrando um instrumento de trabalho muito potente, porque muita gente usa o pinhole como uma introdução ao trabalho propriamente com a câmera, com lente, com filme na época, ou então com o digital, né? Mas eu fui cada vez mais acreditando na potencialidade do pinhole como trabalho, né? Esse é um trabalho que vai ter dois metros de altura por cinco de largura, que eu fotografei aviões em diversos aeroportos do Brasil e dos Estados Unidos. Então, enfim, estou construindo um aeroporto imaginário. Construí uma arquitetura minha, um aeroporto meio absurdo. Ele, de novo, é uma coisa possível de existir e impossível, tá? O real e o imaginário ali novamente. Aí você tem milhares de fotos para compor uma única imagem. É uma coisa difícil porque o aeroporto não é um lugar que você pode ficar sobrevoando. Com fotografia também eu comecei a trabalhar com instalação, a ocupar espaços com a fotografia. Tem um trabalho que eu gosto muito, que eu fiz há uns dois anos atrás, que é um labirinto de... Ocupava uma sala de 15 metros por sete e as paredes são fotos de parede de tijolo baiano impressas em voal. Então, ele é um labirinto que é translúcido, mas dependendo de como a luz incide no tecido, às vezes ele fica um pouco mais opaco, às vezes ele fica um pouco mais transparente. Às vezes a gente fala em instalação, a primeira coisa que se pensa é a ocupação de espaços grandes, né? Grandes instalações. Então, o aquário é um objeto, é uma pequena instalação, onde as fotos são colocadas a flutuar na água, né? Imersas em água, através de decalques de películas de polaroide que são transportadas, né? Retiradas do suporte do papel e ficam soltas, né? Sem suporte nenhum, elas viram um... É um plasticozinho enrolado, mas, né? Não tem forma. Mas, imersa na água, ela ganha uma consistência, uma fluidez e ela começa a nadar. As pessoas que viam, viram de longe o aquário montado no espaço expositivo, acharam que eram peixes. Alguns não chegaram perto por falta de interesse, acharam que era simplesmente um aquário ordinário. A CIDADE NO BRASIL O meu ponto de vista é o ponto de vista do corpo que eu tenho. Para mim, seria difícil imaginar um outro corpo. Agora, também foi muito curioso quando eu fiz esse trabalho das radiografias, que é um trabalho de investigação do corpo. Acho que foi uma época que eu estava um pouco mais intimista, um pouco mais voltada para mim mesmo e pensando questões mais pessoais. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho que era bem próximo ao corpo. E eu sigo usando a poluição como pigmento na pintura de telas. Tenho feito o que eu chamo de polografia, que já é um outro processo, mas dentro dessa mesma série, em que eu criei uma estrutura, eu fixo essa estrutura no escapamento dos caminhões e uso uma matriz metálica para imprimir através dessa matriz, usando o escapamento como um spray, vamos dizer assim. Esse escapamento projeta a fuligem através da matriz e imprime imagens. Então eu comecei com crânios, que para mim é o retrato coletivo. O crânio não é só a ideia da morte, mas um crânio é aquilo que está por baixo de todos os rostos. Então é um retrato coletivo. Esse é um trabalho da série, uma série que eu chamo quase cinema, porque é quase uma reinvenção manual dessa ideia de cinema, de movimento da imagem, que é uma imagem alongada, a imagem original é bem mais curta do que o trabalho todo, então ela deve ter um quarto desse tamanho. Essa imagem é revelada em pedaços menores, em frames, que são costurados nessa forma e presas entre essas madeirinhas, coladas no tecido, no fundo. E o que me inspirou para esses trabalhos foram os filmes do Tarkovic, que eu gosto muito, então essa cena que se move na paisagem muito lentamente, uns takes muito longos, e que filmam uma paisagem e de repente tem um acontecimento no canto e a paisagem continua como se a câmera estivesse quase alheia ao acontecimento. Então vem um pouco dessa ideia de continuidade, de alongamento mesmo. Transgredir a realidade é um ofício do artista. O surrealismo na imagem é a resposta do fotógrafo. A ideia de compreender o que é essa realidade, que eu chamo de realidades, porque todos nós, cada um tem a sua realidade. Então o documento é ficção, ou realidades e ficções, isso acabou se tornando o centro, o núcleo de toda a minha atividade artística e intelectual. Tanto se falou dessa experiência mimética, dessa transposição do dito real para a imagem, que tudo isso é uma falácia, que sabemos que toda a imagem é construída. Mas eu queria levar para o retrato essa experiência do meu fazer fotográfico, da minha visão de mundo, com imagens que o pessoal chamava de surrealistas, mas que na verdade eu estava mergulhado totalmente no realismo mágico, no realismo fantástico. Eu gosto sempre de fotografia que mostra a realidade da vida. Para criar alguma coisa, eu comecei a criar agora, fazer umas coisas meio que não são a foto figurativa, é a foto mais abstrata, coisa assim. Realmente eu não acompanhava muito as escolas, mas fazia o que eu sentia que podia fazer um efeito fotográfico bom, e isso realmente criou um certo obstáculo no começo, mas dependia da impressão que essa imagem causava ao você olhar. Então, depois disso, o negócio pegou e se desenvolveu o gosto pela foto da arte, que a gente nunca pode calcular como vai ser a interpretação de cada pessoa. A fotografia é um tempo morto, fictício retorno à simetria, secreto desejo do poema, censura impossível do poeta. Ana Cristina César. Na série dos retratos tem muito uma... quase um exercício de topografia, assim. Para montar aquelas imagens dos retratos, tinha muito isso. a última folha inteira, a última foto inteira, e a de cima é super recortada, do jeito que ficasse quase só um requadro mesmo, mas a ideia é que ela nunca se divide em duas, então tem todo esse estudo dos recortes para que, quando todas estiverem sobrepostas, você enxergue de todas pelo menos um pedaço, mas elas não se dividem em duas, estejam ainda inteiras. Eu tenho feito algumas documentações, quando consigo, quando posso estar no campo das artes. A primeira, talvez o mais importante delas, tenha sido o Iberê Camargo, que é um dos maiores pintores do Brasil. Mas eu fui lá com a proposta. Iberê, eu queria vir aqui às vezes fotografar o teu ambiente de trabalho, tu trabalhando e tal, a minha ideia é fazer um livro, o artista Iberê Camargo. Ele foi me dando espaço, eu fiquei praticamente um ano fotografando ele. E são basicamente fotos preto e branco, todas preto e branco, dele trabalhando, dele tomando café, dele pensando, dele meio triste, dele atendendo o telefone. E ele tinha um manequim, um manequim de vitrine, de loja, muito presente nas pinturas dele nesse período. Então, eu tinha que... Não deixa de ter uma narrativa nesse livro também, mas eu tinha que ter uma forma de terminar e avisar que o Iberê tinha morrido no livro, mas eu não queria fazer com o Iberê isso. Aí, um outro dia, eu fui, eu estava com os dois braços no chão, eu digo, eu vou fotografar esse manequim aqui e ele vai ser a metáfora do final do Iberê. Um dia, eu fui visitar o Chico e ele elogiou o livro do Iberê. Eu digo, vamos fazer um teu, tu topa e tal. Daí, eu inventei. Eu digo, Chico, podia ser o seguinte, o processo de tu ter, para ter uma narrativa, um fio, tu fazendo uma escultura, do começo ao fim. E ele já estava com 86 anos, eu acho. É meio de risco o negócio, porque eu digo, vai que demora, que eu não consigo. Ele decidiu que ele não ia fazer pedra. Ele disse, eu estou ficando velho, eu não tenho mais força. Daí, ele decidiu fazer, num ateliê fechado, o ateliê de solda, o Guerreiro de Ferro e Madeira, que a partir de um tronco de madeira, ele vai agregando varetas de ferro e vai vestindo esse guerreiro e acaba condecorando com roelas e parafusos e tal. Dizem que surgiu como uma metáfora no tempo da ditadura e tal. Já que ele se sentia impotente, ele criou um exército de guerreiros ao longo do trabalho da vida dele. Eu sou fotógrafa. Eu conto histórias com imagens, com imagens, com fotografias simplesmente. Mas naquele trabalho especificamente, eu tive o desejo de trabalhar com o vídeo, porque o vídeo me daria a possibilidade do movimento, já que eu ia falar sobre a imobilidade. E depois disso, eu tenho prestado mais atenção em vídeos e em fotógrafos que trabalham dessa forma híbrida com fotografia e com vídeo. Então, essa linguagem do artista, de carregar o espectador para dentro do mundo que ele cria, é uma coisa que eu sempre senti falta na fotografia, porque é muito difícil na fotografia você estabelecer isso, porque você não tem caligrafia. Normalmente, você fotografa o que já está pré-concebido, pronto, as formas já estão prontas. Então, quando comecei a fazer mais meus trabalhos autorais, no final dos anos 1990, eu comecei a desenvolver técnicas especiais em que isso pudesse representar a identificação para aquilo que eu estou fazendo. O light painting, basicamente, sempre foi muito utilizado em fotografia comercial. Eu apenas desenvolvi essa técnica para fora do estúdio, para paisagens, para coisas grandes, casas, árvores, montanhas, sequências de árvores, são longas exposições. Ele não tem monitoramento do que ele está fazendo, ele vai iluminando, vai enchendo de luz, como um grafite, como uma pichação. A CIDADE NO BRASIL O cinema, eu acho que ele te leva mais, ele faz você pensar mais. E algumas imagens da fotografia, da pintura, o teu entendimento é diferente. Você vai olhar aquilo, aquilo vai ficar mexendo a tua cabeça de uma forma diferente. É totalmente outra história. Então, tem algumas imagens minhas que eu sinto que ela tem um ponto específico que leva para uma outra viagem. um filme que eu fiz com fotografia dos anos 70, 79, o Pelourinho, as meninas lá. E o filme não tem um tempo. Ele virou um filme sem ser realmente só sobre aquelas mulheres. Virou uma coisa que é sobre... Pode acontecer em várias outras situações da América Latina, da Ásia, entendeu? Então, tem isso, né? Você conseguir tirar da questão puramente documental e fazer dela uma outra história, entendeu? Uma coisa que acaba sendo mais ligada a um sem-tempo, um intemporal, né? Então, quando isso bate, funciona, funciona legal, entendeu? Então, tem isso, né? A arte, se você ver um bom trabalho de arte, ela mexe com a pessoa, ela vai mudar a pessoa, sempre o indivíduo. O mundo não vai ser mudado pela arte. Eu acho que os indivíduos podem ser tocados por várias obras de arte e que podem mexer com a própria existência dele, entendeu? Agora, mudar o mundo, a arte mudar o mundo, não. Não é a arte, né? O homem é que vai mudar o mundo, né? A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Vladimir Mayakovsky Latino! A arte não é um espelho para ser darauf conhecimentos, a arte, né? A arte não é um espelho para... A arte não é um espelho parahyun se conseguiria, eu acho? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal